Já sonhei Vou contar histórias dos dias depois de amanhã Vou guardar tuas cores, tua primeira blusa de lã Menina, vou te guardar comigo Menina, vou te guardar comigo Teu sorriso eu vou deixar na estante Pra eu ter um dia melhor Tua água eu vou buscar na fonte Teu passo eu já sei de cor Sei nosso primeiro abraço Sei nossa primeira dor Sei tua mãe é mais bonita Nossa casinha de cobertor Menina, vou te guardar comigo Menina, vou te guardar comigo Sou teu gesto lindo Sou teus pés Sou quem olha você dormindo Menina, vou te guardar comigo Menina, vou te guardar comigo Menina, guardo você comigo Menina, guardo você Nosso canto será o mais bonito Me faça o lápis de cor Nosso gesto será o nosso grito Que a natureza mostrou A gente é tão pequeno Gigante no coração Quando a noite é tão pequeno Quando a noite traz sereno A gente dorme num só colchão Menina, vou te guardar comigo Menina, guardo você comigo Menina, guardo você Menina, guardo você Menina, guardo você Legenda Adriana Zanotto